Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para descer, tens isto ligado? Esta música é tua ou é...? Isto é uma inovação minha, é um... Não sei nem o que eu inventei a diz, que baseia-se nisto. Isto é complicado, é complicado. Não é fácil, não é fácil. Às vezes um gajo não consegue acertar naquela bolinha direto. E não se esqueça do uuuu. É mesmo aquele uuuu. Cai e fica assim à espera. É muito isto, é... Tem que ser assim porque não pode ser de bicha a chamar por outro, não é? Que a bicha não deveria ser. Hahahaha Não posso, não posso? Na pausa. Não posso, não pode isto, pode? Diz? E enquanto eles não disserem, e tu não tiveres satisfeita? Não tenho condições!